Música Essa é mais uma iniciativa inédita do Secopab, agora no apoio à formação de civis, possivelmente futuros integrantes da ONU, e agora estou tendo a oportunidade de compartilhar com os estudantes essa experiência, para que eles, quem sabe, entrem no sistema ONU e, claro, muito mais preparados, sempre melhor preparados do que a gente foi. Muito importante, porque para nós, como estagiários, nós estamos aprendendo e também, de qualquer forma, estamos a ser preparados para as próximas missões que seremos indicados. As atividades que nós implementamos nas operações de paz, como civis, são coisas que não se aprendem na universidade, são coisas muito específicas da ONU, da questão do conflito, etc. Então, uma capacitação desse tipo, como está fornecendo o Secopab, é essencial para que mais brasileiros possam vir a ocupar postos-chave dentro da ONU, principalmente no setor de paz e segurança. É um estágio pioneiro aqui nas Américas, só existe curso semelhante na Suécia e na Alemanha e a gente visa aumentar a participação brasileira nas Nações Unidas, desse serviço, principalmente. Esse estágio é justamente para isso, para a gente esclarecer quais são os caminhos, quais são as profissões, quais são as carreiras e os meios de ingresso para poder alcançar uma cadeira aí nas Nações Unidas. Legenda Adriana Zanotto